Entrou esta quinta-feira em vigor na Holanda, a lei que proíbe a circulação de pessoas de cara coberta em espaços públicos. A lei foi pensada nas burcas e nos niqabes, os véus islâmicos mais conservadores, mas depois foi alargada a máscaras de ski, balaclavas ou capacetes integrais. A legislação, posta na ordem do dia por Girt Wilders, líder do Partido da Liberdade de Extrema Direita, suscitou vários protestos. Os véus são proibidos nos transportes públicos, escolas ou hospitais, mas a polícia já veio dizer que não tem como prioridade a fiscalização da aplicação desta lei. Mas as autoridades não escondem o desconforto por pela letra da lei terem de obrigar uma mulher a retirar o véu antes de entrar numa esquadra de polícia, mesmo que venha a apresentar queixa. Sem a polícia, o porta-voz da rede pública de transportes veio já dizer que é impossível aplicar a lei. Até a ordem em contrário, a legislação está em vigor, mas na gaveta.